Oi, hoje eu tô fazendo um vídeo um pouco diferente, não tô mostrando as plantas, tô mostrando mato, lixo, é a realidade aqui da rua da minha casa, da onde eu moro, da minha cidade, Guajaramirim, Rondônia, mas nem por isso eu deixo de profetizar e acreditar que uma hora dessa pode haver mudança, e a mudança começa pela gente, né? A mudança começa pela nossa casa, pelo nosso falar, nosso proceder, o nosso agir, e aonde chega um servo de Deus, uma pessoa que tem princípios, ela muda o lugar dela, muda a rua dela, muda a casa dela, muda a vida dela. Então, na minha rua da minha casa, essa aí é uma rua que não dá nem pra passar, que o pessoal joga muito osso de açougue aí, mas na rua da minha casa lá, eu e meu esposo, né? A gente pagamos pra limpar, a gente pagamos pra roçar, a gente passamos veneno. Esse dia tava meio assim, a gente sente cuidar, mas agora a gente retomou de novo, a gente sabe que não é barato fazer esse tipo de manutenção, pagar roçador, comprar veneno, e ali a gente faz de tudo, a gente coloca lâmpada nos postes, a gente, essa aí tá vendo as plantinhas? Eu coloquei essas plantinhas aí, plantei elas, daqui a uns dias elas vão começar a ficar bem vigorosas, já tem alguns pés de hibisco, tem um pé já de, esse pé aí, dessa fruta aí, eu esqueci o nome, é o nome, é noni, quer dizer, essa aí é o noni, já tem uns três anos, já tem algumas arvinhas grandes aqui à frente da minha casa. Então, onde chega a pessoa que tem um tipo de entendimento, que não aceita a situação, que não aceita a vida do mesmo jeito, uma vida, é, os princípios sujos, né, o princípio de sujeira, princípios, é, igual a cidade onde eu moro, tem 12 anos que a gente mora aqui, e eu não aceito isso. Então, eu tô mostrando a realidade, quer dizer pra você que você pode mudar, você pode fazer a diferença na sua rua, no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e aqui eu nunca aceitei a sujeira, sabe, essa rua aí, quando fica cheio de mato, para carros, pra usar a rua pra fazer de motel. Eu e meu esposo várias vezes já aponhamos as pessoas pra correr, né, e é assim. Segue aí o vídeo e vamos que vamos, pessoal. Se você estiver gostando, quiser me ajudar, compartilhe, se inscreva, tá? Essa é a primeira parte do vídeo, todo tempo a gente tem que tá limpando, a gente tá cuidando aí, porque senão a gente não passa nem de carro aí, nem de moto, nem de nada. E depois eu vou tá mostrando pra vocês como que vai ficar a segunda parte que eu vou gravar quando já tiver com as árvores grandes. Tá, pessoal? A ane é assim pra ficar num... caidinho assim num canto, ó. De manhã ela fica assim, ó. Quando é a tarde ela some. Então depois eu mostro pra vocês como que ficou, ó. Vamos ver como é que vai ficar, né? Isso aqui porquê? Porque parece que é uma rua, ó. Uma avenida. Só tem a minha casa aqui, ó. Só. Só a minha casa aqui. Ali tá desabitada, aquele do lado ali. E aqui sempre é gente que limpa essa rua. A gente que passa veneno, a gente que roça. E vamos ver como é que vai ficar daqui a pouco. Já eu volto. Finalizamos aqui. Olha só. Roçamos a beirada da rua. Onde os meliantes vêm pra ter relação sexual aqui. Roçamos. Aqui de fora a fora. Era mato. Lá é a frente da minha casa. Um lugar mais lindo, né? Agora a gente vai por fogo aqui, ó. Onde os vagabundos vêm e jogam lixo aqui, ó. Senão daqui a pouco não vai dar mais nem pra passar de carro aqui. Como sempre, a gente que tem que vir limpar aqui, a gente tem que vir zelar e cuidar disso aqui. E como a gente não tem condições, não tem como mandar limpar tudo isso aqui, né? Mas pelo menos da esquina, de uma esquina da nossa casa, a gente fez a nossa parte. Vamos diminuir um pouco o matagal que é das beiradas da rua. Isso aqui por aqui, porque parece que é uma estrada. Isso aqui sai lá na 15, ó. Aqui entra boqueiro, noiado, tudo que não presta, entra aí pra dentro. Olha a situação que eles fazem aqui, ó. Lixo. Olha o tanto de lixo que o meliante, sem um caráter imundo, veio jogar. E é de oficina, tá? Oficina de carro, ó. Olha o tanto de peça de carro aqui, ó. Ó. Oficina de carro, esse safado que veio fazer isso aqui, ó. Uma pessoa dessa é safado. Olha aí. Veio de polixão. Tá certo que não tem... Guajaramiri não tem fiscalização pra isso, não tem zelo, não tem cuidado, mas... Se a população fizesse um pouquinho a diferença, né? Olha. E se eu for mostrar cada bequinho, cada bequinho é um toeira de lixo desse aqui, ó. Olha, gente. E aí. Como eu falei pra vocês Graças a Deus o rapaz veio limpar aqui Roçou aqui a frente toda Já tá mais Mais passável aqui Porque a gente nem tinha condições de estar vindo A noite é um perigo Mato dos dois lados Roçou tudo A gente roçou aqui Isso não fica barato Tá fazendo esse serviço Tirando do suor Meu e do meu esposo pra tá fazendo Mas colocou essa placa aqui Proibido jogar Lixos em tudo Lei federal Será que essa lei funciona Se eu colocar ela em prática Porque a gente tá cansado de pagar Pra limpar De colocar Iluminação E ser roubada E todo tempo mandando Roçar Limpar A gente mesmo tem que tá fazendo Quando não acha ninguém Quando não tem condições Não tem dinheiro Tá entendendo? A gente tem que tá fazendo isso aí Gente, sabe me falar Gente, sabe me falar Gente, sabe me falar